E a semana já começou extremamente movimentada no CT do Cajun, não adianta só perder dois jogos em sequência não, ainda tem mais polêmica, mais situações acontecendo, então vem comigo que a gente vai comentar sobre essa cobrança do Petralha em relação aos jogadores, em relação a comissão técnica, informação do amigo André Fontana, que disse que o bicho pegou lá, que o velhinho foi lá, cobrou, enfim, tirou os caras da zona de conforto, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Seguinte, primeiro de tudo vou pedir o like, se inscrever no canal, todo aquele ritual que é muito importante, sabe, mandar um abraço para as nossas patrocinadoras, KTO, que a gente tem um código lá, 3 pontos, muito importante, Evolução Pisos, que está de loja nova, os caras estão entregando serviço bizarramente bom, o Arno Bach, que é o nosso guru, não tem nem como não agradecer ao Arno tudo que ele faz aqui pelo canal, e aí o United Gym, que é a melhor academia de Curitiba que fica no bairro de Água Verde. Seguinte, Petralha foi no CT e cobrou os jogadores, acho que existem vários pontos que a gente pode puxar essa cobrança, esse fato. Primeiro de tudo, Petralha está errado de fazer isso? Não. O Atlético investiu o suficiente, o Atlético oferece condições de trabalho o suficiente para existir uma cobrança. E eu não levo cobrança como algo negativo, assim, eu sei que no trabalho muita gente não gosta de ser cobrada, mas eu nunca levei a cobrança assim como algo de, ai caramba, estão questionando o meu trabalho, sabe? Eu acho que a cobrança é mais um incentivo, velho. Ainda mais para o esportista, sabe? O cara que está acostumado a atuar na base desde cedo, ele está acostumado com cobrança, ele sabe que a cobrança, ela faz parte do vestiário ali, ela faz parte da questão interna. Muita gente estava falando que alguns jogadores debateram no jogo contra o América, né? Aconteceu uma espécie de discussão ali. Cara, isso faz parte da cobrança. O esporte de alto nível se cobra. No esporte de alto nível, você tem ali, realmente, o presidente. O diretor técnico, enfim, o técnico, vários cargos ali, que eles precisam fazer com que o jogador não se sinta confortável a partir do momento que ele não entrega o quanto se imagina que esse jogador pode entregar, sabe? E eu tenho certeza que as expectativas do Atlético em relação ao elenco ou em relação a jogadores específicos, ela não é algo fora de cogitação, tá ligado? Ela é algo simplesmente assim que, cara, todo mundo espera mais desse Atlético, assim. A gente está chegando no mês 5 e o Atlético ainda não tem uma sequência foda na temporada. O Atlético ainda não entregou o que se imaginava dele na temporada, assim. Então, é algo para ficar preocupado, velho. É algo para ficar preocupado, é algo para se questionar ali, sabe? Pô, será que está faltando alguma coisa? Eu acho que ainda mais o presidente da instituição. Ele precisa se perguntar, cara, está faltando alguma coisa, velho? Porque, até onde eu sei, eu entrego tudo para vocês e a resposta ainda não está vindo. É um time que tem muito potencial, é um time que tem muita qualidade, mas a gente precisa ver essa qualidade em campo, velho. A gente precisa ver essa qualidade em campo, não adianta ficar só no papel. Se ficar apenas no papel ao longo de toda a temporada, a gente vai chegar lá em dezembro extremamente puto. A gente vai chegar lá na Copa do Mundo dando, graças a Deus, que a gente vai ver alguma coisa competitiva. O Atlético precisa botar tudo isso que a gente vê no papel, tudo isso que a gente vê na análise, em campo, e trazer com ele dois termos que se falavam bastante por aquele cara ali atrás. Que aquele cara ali eu achava extremamente importante e fundamental no clube, Paulo Autori. Que é eficácia e eficiência. Se o Atlético conseguir trazer esses dois termos, eficácia e eficiência, para o jogo dele, não vai ficar se lamentando das chances perdidas. Porque já tem o torcedor até questionando o fato do time criar, sabe? Ah, mas o time só cria e não finaliza. Porra, mas cria, né? Já tem um lado bom. Mas aí tem que trazer esses dois pilares, eficiência e eficiência. Mas beleza, acho justo ali a cobrança do Petralha. Acho que o Atlético, esse grupo, realmente ainda está devendo. Mas não é que o Petralha esteja limpo de sangue nessa situação toda, né? É uma diretoria que deu uma sustentação ao trabalho do Valentim, uma sustentação grande, assim. Deu uma sustentação de um longo prazo, sabe? Não foi uma sustentação qualquer. Compraram o barulho do Valentim numa situação ali que muita gente já teria demitido. Foram quatro meses de Alberto Valentim, sabe? Então, os jogadores podem olhar essa situação e ficar me falando. Pô, beleza, Petralha. O Petralha é muito respeitado, isso não vai acontecer. Mas imagina, um jogador mais questionador chega e fala. Pô, beleza, Petralha. Você chegou aqui, cobrou, cobrou, cobrou. Mas quem desperdiçou quatro meses de um trabalho foi essa diretoria, tá ligado? Quatro meses não, vou botar dois meses ali. Depois da Recopa, estava óbvio que o Alberto não conseguiria tirar mais daquele time, tá ligado? Depois do jogo contra o Coxa, estava óbvio que o Alberto não conseguiria tirar mais daquele time. E ele foi mantendo. E ele foi estrando no Brasileirão. E ele foi estrando na Libertadores. Então isso aí também tem uma certa responsabilidade por parte da diretoria. A diretoria que também fez o planejamento que hoje a gente reclama tanto, sabe? É uma diretoria que não conseguiu marcar três amistosos. No Brasil, fora do Brasil, é uma diretoria que acerta muito. É uma diretoria que tem uma sustentação ali em relação a tudo que consegue promover administrativamente para o clube. Mas é uma diretoria que claramente a gente precisa falar dos pecados que ela comete em relação a essa administração do futebol. E a diretoria do Atlético, ela erra em vários pontos nessa administração do futebol. A grande questão é... Beleza. Errou, errou. O erro faz parte. O erro faz parte do aprendizado. O que não pode é também tirar a responsabilidade por parte da diretoria. Petralha, Alexandre Matos, Fernando Yamada, independente. Todos têm responsabilidade na fase que o time vive hoje. E aí também entra nessa conversa uma pessoa ou uma comissão que vai ter um papel muito importante. Que é a comissão do Fábio Carilli. Que é a comissão que vai ser responsável de transformar essa cobrança em motivação. Porque em alguns momentos a cobrança pode ser só uma cobrança. Em alguns momentos a cobrança pode passar do tom e virar algo que os jogadores não aceitem. Sabe? Não acho legal falar essa parada. Ah, jogador não vai aceitar. O jogador não tem que ficar aceitando nada. Tá ligado? Mas quando você... Em qualquer cargo no mundo você recebe uma cobrança que você não acha justa. Isso pode voltar contra o chefe. Mas isso pode virar motivação. Tá ligado? Pô, rapaziada. A gente tem toda a condição de entregar mais do que a gente vem entregando. A gente tem toda a condição de fazer um futebol melhor do que a gente vem fazendo. Por que não? Por que não fazer? Vamos se dedicar mais. Vamos se desdobrar mais. Todo mundo quer gritar campeão no final do ano. Aí vai esse papel de gestão de grupo, né? O treinador ele precisa ser gestor de grupo. Não adianta você vincular o treinador só uma questão técnica ou só uma questão tática. Treinador muito mais do que isso, sabe? É algo até que o Kaká ele trouxe no Podpá. Cara, questão técnica, questão tática. Os treinadores ali tem basicamente uma base muito parecida. Os jogadores tem uma base muito parecida. Mas o grande ponto acaba sendo como esse grupo é gerido. Aí a gente vai ver nesse momento como as coisas vão acontecer. Porque o Atlético ele entra num momento muito decisivo na temporada, né? A gente fala de um Atlético que tá partindo pra um jogo contra o The Strongest. Extremamente pressionado pela situação do grupo. Um contexto extremamente difícil que acaba sendo esse confronto numa altitude, sabe? Se o The Strongest ganhar, ele passa a gente e a gente vai pros últimos dois jogos. Ah, são jogos na Arena Baixada, tudo bem. Mas a gente vai pros últimos dois jogos dessa fase de grupos. Atrás dos dois que se classificam. Então o Atlético ainda vai ter que entrar nessa fase de classificação. Então, assim, não é que um empate seja a boa solução. Mas o Atlético precisa partir pro jogo contra o Libertar e contra o Caracas em casa. Que aí sim a gente acredita que o Atlético vai conseguir ganhar os jogos. Pelo menos numa zona de classificação ali pra Libertadores, tá ligado? Não adianta a gente ficar... Não adianta a gente ficar também achando que o Atlético vai ganhar o jogo na hora que ele quiser. Eu acho que em algum momento até os próprios jogadores têm essa noção, sabe? Até pelo volume de chance que os caras criam, pela qualidade que o time tem. E quando o time tem qualidade, os caras sabem que tem qualidade, tá ligado? Eu acho que gera uma impressão assim que vai ganhar a qualquer momento. Mas não é assim, velho. Não é assim contra Caracas, não é assim contra América Mineiro, não é assim contra The Strongest. Não vai ser assim contra ninguém, velho. Não vai ser assim contra ninguém. Então acho que é o momento assim de trazer o que a torcida fala muito. Eu nem acho que tenha que ser a base do futebol, tá ligado? Eu acho que existem coisas muito mais amplas pra se debater, pra se discutir. Mas a partir do momento que a gente entende que o time precisa não dar 100%, precisa dar 120%, é o momento de cobrar raça. A partir do momento que a gente entende que o que o time vem entregando não é o suficiente, é o momento de cobrar coração, amor na camisa. É aquilo que muita gente fala, velho. É aquilo que muita gente fala. A partir do momento que não dá no coração, vai na raça, vai na disposição. E o Atlético, ele tá precisando ir, da maneira que for, sabe? Se é na raça, se é na disposição, aí é outra conversa. O Atlético tá precisando ir, tá precisando entregar, de qualquer maneira assim. Agora é calcular e entender como as coisas vão acontecer, como as coisas vão funcionar. Se essa cobrança vai fazer efeito, se essa cobrança não vai fazer efeito. Eu confesso que eu tenho minhas sérias dúvidas em relação à real efetividade desse fator. Mas também não acho muito errado, não. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Obrigado pela moral de sempre. Até aí.